Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar aqui a resolução de mais uma questão de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like neste vídeo caso você goste do conteúdo. Na aula de hoje vamos resolver uma questão da Unifesp que diz o seguinte, o ferro metálico ele reage espontaneamente com íons chumbo 2+, em solução aquosa. Esta reação é representada por, temos aqui o ferro mais o chumbo 2+, formando o ferro 2+, e o chumbo 0. Na pilha representada pela figura, temos aqui ferro e chumbo, uma ponte salina e beleza. Temos solução aquosa com ferro 2+, solução aquosa com chumbo, né? Em que ocorre aquela reação global? Aí ele pergunta aqui, em que ocorre aquela reação global? Os cátions devem migrar para o eletrodo de ferro? Ocorre deposição de chumbo metálico sobre o eletrodo de ferro? Ocorre diminuição de massa do eletrodo de ferro? Os elétrons, eles migram através da ponte salina, do ferro para o chumbo? Os elétrons de chumbo, eles atuam como ânulo, ou desculpa, o eletrodo de chumbo atua como ânulo. Bom, vamos lá. Primeiro, é só analisar a equação que a gente tem aqui, ó. Vou dar um espacinho aqui, porque se você analisa essa equação, e aqui tem que ficar claro para você, ó, que com a equação você já sabe quem está oxidando e quem está reduzindo. O ferro, ele sai de zero, que é o ferro sólido, para o cátion, né? Mais 2. O nox dele aumentou, então a gente disse que o ferro oxidou, ele oxida. Já o chumbo, ele sai de mais 2, vai aqui, ó, para zero. O nox do chumbo diminuiu, então nesse caso o chumbo reduziu. Então vamos lá. Lembre-se que crau, né? Lembre-se da palavra crau. O cátodo reduz o ânulo oxida. Então, quem é o cara aqui que está oxidando? Não é o ferro? Então, ó, quem oxida doa elétrons, né? É o eletrodo que doa elétrons. Esse meu elétron que está zoado. E menos. Doa elétrons. Ele é o eletrodo que nós chamamos de ânodo. Então, o cátodo é quem reduz ou seja, quem ganha elétrons. O exercício não vai estar falando sobre o pólo, mas só para lembrar, na pilha o pólo negativo é o ânodo e o pólo positivo é o cátodo, tá? Então vamos lá. O que vai acontecer mais nessa pilha? O ânodo, ele vai, ó, oxidar. Então, essa barra, ela vai diminuir e vai aumentar a quantidade de ferro 2+, aqui na solução. Os elétrons, eles vão passar pelo fio condutor do ânodo na direção do cátodo. No cátodo, o chumbo, ele vai se acumular aqui, ó, em volta do eletrodo de chumbo. O que vai acontecer é que esse chumbo 2+, que está na solução, ele vai receber elétrons. O Pb2+, vai receber 2 elétrons para se transformar em chumbo zero, em Pb0. E recebendo esses elétrons, ele vai estar reduzindo. A mesma coisa que acontece aqui, ó. Ele recebe 2 elétrons e vira chumbo zero. O chumbo zero, ele é sólido. E o chumbo 2+, ele é aracoso. Então, ele sai da solução e vem aqui, ó, para mostrar uma crosta de chumbo em cima do eletrodo de chumbo, que é o cátodo, tá? Agora, a gente consegue responder as perguntas, ó. Os cátions devem migrar para o eletrodo de ferro. Não. Os cátions não vão... Vamos lá. Onde que é o cátion que ele está falando aqui, ó? Na ponte salina, a gente tem um cátion e a gente tem um ânion. Como vai ficar com muito ferro aqui, ó, ferro 2+, na solução, a carga, porque esse ferro sai de ferro zero para virar ferro 2+, na solução, a carga aqui começa a ficar positiva, mas não pode, porque esse é o polo negativo da nossa pilha. O que que acontece? O grupo nitrato, que é o ânion, ele vai vir aqui para a solução para neutralizar esses ferros, para começar a formar aqui nitrato de ferro, FENO3, 2. E acabar, diminuir pelo menos um pouco, a quantidade desse ferro aqui e tirar essa carga positiva, neutralizar essa pilha, tá? O cátion, ele vai para o outro lado, ele vai para o eletrodo aqui, onde está o chumbo, ok? É onde o chumbo vai estar saindo da solução, e aí ele vem aqui para aumentar um pouquinho essa carga positiva, estabilizando os ânions que estão juntos com o chumbo. É porque aqui não foi representado, eu estou dizendo que é caindo A3, mas pode ser outro saldo, tá? Não foi representado também quem que é o ânion que está nessas soluções. Mas o cátion, ele não vai para o lado de quem oxida, ele vai para o lado de quem reduz. Então, é falso a letra A. Ocorre a deposição de chumbo metálico sobre o eletrodo de ferro, falso. O chumbo, ele vai ser depositado, sim. Ele sai, esse pb2+, aqui da solução, mas ele vai ser depositado em cima do eletrodo de chumbo. Ele não vai lá para o outro lado, tá? Não tem como ele atravessar isso aqui. Então, ele é depositado em cima do cátodo mesmo, não lá no ânion. A próxima pergunta. Ocorre a diminuição da massa do eletrodo de ferro? Essa daqui está correta, é verdadeira. Ele não está oxidando, não está, tipo, saindo ferro daqui para virar ferro 2+, na solução. Então, a massa dele, ela está diminuindo, sim. Porque você tinha inicialmente o ferro zero, que é o ferro... O ferro sólido, né? Que é o ferro zero. Ele vai doar elétrons, dois elétrons, e vai começar a virar ferro 2+, que é o ferro aquoso. Então, aumenta a quantidade dele na solução, mas diminui a quantidade dele aqui nessa barra do eletrodo. Ok? Então, está correta a letra C. Vamos ver por que são erradas próximas. A D fala que os elétrons migram através da ponte salina. E a letra E fala que o eletrodo de chumbo atuou como ânodo. Falso, ele é o cátodo. Aqui, ó, o lado do chumbo é o cátodo que reduz. Ok? Bom, pessoal, terminamos a resolução de mais uma questão de química, falando sobre eletroquímica. Eu espero que você tenha gostado da resolução e compreendido passo a passo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios para ENEM vestibulares, e também com cursos na área da química, na descrição do vídeo você encontra o link dos cursos do Estuda Mais. e também com cursos do Estuda Mais